A BAC sempre tem ofertas especiais, um estoque diversificado pra você comprar o seu carro. Inclusive, você pode conversar online com um dos vendedores da BAC, é só acessar o site. Isso mesmo, acesse agora, bacveículos.com.br. E nós separamos algumas sugestões agora pra você no NO. Tem, por exemplo, o Peugeot 207 1.4, carro 2009, com ar-condicionado e direção hidráulica, entrada e 48 parcelas de R$ 599. Confira Prisma LT 1.0 2014, com apenas 26 mil quilômetros, carro completo com ar-condicionado e direção hidráulica, entrada mais 48 parcelas de R$ 1.079. Agora, dá uma olhada no Ford Ka, que está impecável, carro 1.0 2015, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, airbag, entrada e 48 parcelas de R$ 1.059. E agora, você confere o desfile de ofertas mais famoso da TV. Olha o que vem chegando, o L200 Triton 3.2 2014, a diesel, com apenas 70 mil quilômetros, automática, completa, bancos em couro. Entrada, mais 48 parcelas de R$ 2.749. Civic 2.0, carro 2014, automático, entrada e 48 parcelas de R$ 1.779. Voyage 1.6 2012, completasso, entrada, mais 48 parcelas de R$ 899. Chegando agora, o Corolla 2.0 2013, automático, entrada e 48 parcelas de R$ 1.579. Você que está precisando de dinheiro, não pode ficar sem carro, a BAC tem o Troca com Troco. Isso mesmo, e a melhor avaliação do mercado. E vamos de mais ofertas, porque tem oferta especial agora no Palio, 1.0 2011, entrada e 48 parcelas de R$ 589. Gol, quatro portas, Highline, 1.6 2014, automatizado esse carro, hein? Venha conferir, entrada, mais 48 parcelas de R$ 1.079. Palio, 1.0 2011, entrada e 48 parcelas de R$ 589. E agora, tem mais desfile de ofertas da BAC? Confira. Impecável essa Duster Dynamic 1.6 2013, com apenas 19 mil quilômetros, carro completo. Entrada, mais 48 parcelas de R$ 1.299. Ligue agora, 37059100. Aircross 1.6, carro 2014, automático, entrada e 48 parcelas de R$ 1.479. Olha o que vem chegando, o City EX-L 1.5 2015, com apenas 7 mil quilômetros, automático, ar-condicionado, direção, bancos em couro, único dono. Venha conferir, entrada, mais 48 parcelas de R$ 1.879. Cobalt 1.8, carro 2015, impecável, automático, entrada e 48 parcelas de R$ 1.429. Sandero Stepway 1.6 2011, carro impecável, completo, entrada, mais 48 parcelas de R$ 1.879. E tem oferta especial também no Etios Sedan 1.5, carro 2013, entrada e 48 parcelas de R$ 989. Impecável, essa EcoSport, 2.0 2012, carro completo, entrada, mais 48 parcelas de R$ 1.109. Chegando agora, o Cobalt 1.4, carro 2014, entrada e 48 parcelas de R$ 1.179. E a BAC também está nas redes sociais, né, Deise? É isso mesmo, curte a nossa página no Facebook, BAC Veículos Oficial ou ligue 3705-9100. E vamos de mais ofertas, carro excelente, é o Honda Fit 1.5 2013, completo, entrada e 48 parcelas de R$ 1.319. Impecável esse C3 1.6 2010, completar, suar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, airbag, está impecável. Venha conferir, entrada, mais 48 parcelas de R$ 709. E da Chevrolet tem o Agile 1.4, carro 2011, entrada e 48 parcelas de R$ 749. Tem muito mais no site, bacveículos.com.br. Você já conversa online com um dos vendedores da BAC e os endereços, Deise? Avenida Princesa do Oeste, 1380 e 1890. Telefone? 3705-9100. Um estoque diversificado com os seminovos de todas as marcas e modelos. Essa é a Bolsa do Automóvel de Campinas. BAC, Bolsa do Automóvel de Campinas. BAC. BAC.